Primeiro princípio, ser genuinamente interessado em outras pessoas. As pessoas sabem se você está fingindo, então você realmente precisa ter curiosidade e prazer em aprender sobre quem está do nosso lado. Nada mais estimulante do que entender e descobrir coisas novas sobre os outros. Cada pessoa é um mar de ideias e características. Procure conhecer as pessoas a fundo com interesse e não pergunte por perguntar. Princípio 2. Sorria Você tem controle de seus pensamentos, então escolha ser feliz. Ser positivo vai longe e é contagioso. Ter um sorriso autêntico no rosto é uma maneira fácil de aumentar as chances de alguém gostar de você. Princípio 3. Lembre-se do nome das pessoas. Lembre-se do nome e diga o nome delas com frequência. Cada pessoa sente muito apreço por seu próprio nome e ser lembrado mesmo por pessoas que acabaram de conhecer realmente se faz sentirem importantes. Mostra aos outros que eles são importantes o suficiente para serem lembrados. Melhor ainda, dê um apelido personalizado a eles. E isso mostra como você se importa. Se você chegou até aqui no vídeo, vou te deixar mais um princípio bônus. Não se esquece de curtir, compartilhar e também de se inscrever. Certinho? Obrigado. Princípio 4. O nosso princípio bônus. Respeite a opinião alheia e nunca diga você está errado. Se você acertar mais de 50% das vezes, por que não trabalha no Wall Street? Não fique tentando fazer as pessoas mudarem de ideia. Não lute contra uma vida inteira de bagagem e vivências que ajudam seus argumentos. O que você pode fazer é perguntas que façam as pessoas questionarem seus próprios processos de pensamentos. Permita-se compreender a outra pessoa, mesmo ou especialmente se ela estiver errada. Estes foram 4 princípios de como fazer alguém gostar de você por Dale Carnage, escritor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Estes foram 4 princípios de como fazer alguém gostar de você.